Já conheces Lara e Tina? Lara e Tina são um casal lésbico da série Negociador. Lara e Tina trabalham no Gate, que é uma equipa de resgate de sequestros. A Lara é major e coordena as operações. Já a Tina é mais na parte da investigação do sequestrador. Basicamente ela está na componente também mais tecnológica, mais informática. A história delas começa a ser contada logo no primeiro episódio, onde numa operação nós vemos ali que há ali um clima entre elas. E foi assim que ao ver a série, sem esperar que tivesse um casal lésbico, porque esta é o tipo de série que eu gosto de ver, eu comecei aqui a suspeitar que aqueles olhares não eram só de duas pessoas, havia ali algo mais. E a confirmação é-nos dada quando percebemos que elas não estão juntas, porque a Lara, para poder progredir na sua carreira, teve de deixar tudo para trás e ir para os Estados Unidos. Mas agora que ela está de volta, vamos ver que os sentimentos que elas têm uma pela outra não ficaram para trás. Também percebemos que elas só não estão juntas porque Lara não quer magoar novamente Tina, porque para a Lara a sua carreira vem primeiro do que tudo. Eu já te vi sofrer uma vez. Eu não queria que acontecesse de novo. A farda em primeiro lugar. A major. Que num dia mais complicado de trabalho, Tina tenta demonstrar ali o seu apoio a Lara. E isso leva a que elas se envolvam numa cena digna de vocês verem na série, porque caso contrário, YouTube manda aqui o vídeo abaixo. Só vos digo que é uma bela cena. Alguém se parte de você. A relação delas depois disso continua a ser meramente profissional, onde Tina desafia ali o Lara para sair, mas mais uma vez ela deixa claro que primeiro está o seu trabalho. Ainda assim, ela não afasta totalmente Tina, porque lhe pede ajuda ali com umas questões que ela está a investigar. Lara foi sequestrada, não vos posso contar aqui muito, porque faz parte do pote principal, então vocês vão ter que ver na série para não vos estragar aqui com spoilers. Mas obviamente que isso deixa Tina bastante preocupada, mostrando o seu carinho por Lara à frente dos outros. Tina meio que avisa a Lara para ter cuidado com o caso que Lara está a investigar, porque há mais gente à procura pela mesma informação. Então que chegamos praticamente ao final da série, vemos que Lara fala que vão haver mudanças ali no departamento e que vai precisar de Tina. E é exatamente neste momento que ela faz algo que deixa Tina surpreendida, pois ela beija nos corredores do departamento. Vocês vão ver vários momentos delas a trabalhar em várias operações, eu diria que é onde vão poder ver mais interações delas. Mas o facto é que a série foca praticamente a mesma atenção ao mesmo tempo nelas, no que diz respeito às componentes aqui de casal, do que foca nas relações de outras personagens. O que traz assim uma igualdade no tratamento das relações quer lésbicas, quer hétero. Este é certamente um estilo de séries que eu gosto de ver, misturar aqui suspense com questões policiais, com momentos de criminosos. Tem representações de atores fantásticos e como sereja no topo de bolo, traz um casal lésbico. Eu espero que esta série seja renovada para uma segunda temporada, até porque o piloto principal não teve uma conclusão. E também para que possamos ver aqui a série explorar mais esta relação de Lara e de Tina. Não te esqueças que a tua ajuda é fundamental para manter aqui o canal. Deixa o teu gosto, deixa um comentário aí embaixo, partilha com mais dinas do nosso Val Maravilhoso, verifica se a tua subscrição ou inscrição está de pé e se o teu sininho está ativo para todas as notificações. Tudo isto é 100% gratuito para ti e a nós ajuda-nos bastante a manter este canal para vocês. A série O Negociador está disponível no Prime Video, quer em Portugal, Brasil, México, quer em muitos outros países de língua espanhola da América Central e do Sul. Considerem que esta questão pode mudar por questões de restrição de região que o Prime lá tem e que outros streamings também têm. Vejo-te aqui num próximo vídeo, destes que nós deixamos-te aqui para ti. Ser feliz e ter orgulho de seres quem és, porque a palavra orgulho tem mais do que um significado.